Eu pensei que você tinha dito que esse lugar era seguro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUGGHH 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 Claro que é. É material do sindicato. Tem muita droga ruim espalhada por aí, eu não pretendo ser enganado. Não se preocupe. Deixe David em paz! Que isso, Swift? Uma festa? Mickey, tira ela daqui. Quero que leve ela daqui e põe no mesmo lugar que o outro. Vamos. Pode ficar com a Majestic, mas por favor, deixe David em paz. Escute, cara. Tá legal, moça. Vamos. Espere. O que é isso? Não sei. Vamos! Traz a mercadoria, que ela é boa! Não! 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 Não sei! Uma! 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 Um! É. O que é isso? 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 O que é isso?